Música Em comemoração aos 51 anos da renovação carismática católica do Estado do Rio, a Alerj realizou uma sessão solene com entrega de diversas homenagens. Cláudio Alexandre Silva da Costa, presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática do Rio, foi homenageado com a Medalha Tiradentes. O movimento da Igreja Católica conta com mil grupos de oração espalhados pelo Estado e mais de 20 mil no Brasil. Olha, é a casa da representatividade do povo fluminense. É uma alegria muito grande porque a gente verdadeiramente se sente representado nesse lugar. Essa pluralidade, esse modo de podermos ser igreja e sermos representados, sermos contemplados em todas as áreas, eu acho que marca a temática da casa nesse tempo. É a minha casa, é a nossa casa, a gente tem se sentido muito à vontade aqui, graças a Deus. Também foram homenageados com certificados e moções de louvor e aplausos representantes da renovação carismática de diversos municípios do Estado. Estiveram presentes na solenidade membros da Igreja Católica que falaram sobre os frutos da renovação carismática na vida das pessoas. Almir Belarmino, ex-presidente nacional do movimento, deu um testemunho de como o casamento dele foi impactado pelas orações. Uma oportunidade de poder partilhar aqui o que a renovação é para aqueles que abrem o coração. Eu conheci a renovação numa necessidade de uma grande dificuldade familiar. Eu casei com a minha esposa Gorete e nós casamos muito novos. Para você ter uma ideia, a Gorete, ela precisou da autorização do pai dela, porque a mãe dela faleceu no parto dela. E a Gorete vem de um berço evangélico e eu venho de um berço católico. Por isso, nós escolhemos a capela que ela escolheu da Sagrada Família na Ilha do Governador, ela escolheu lá justamente na Ilha do Governador, que o padre que deu todo esse atendimento para ela, para trazer esse conhecimento da doutrina católica. Também participou do evento a primeira-dama do Estado, Annaline Castro, e integrantes do governo. A autor da homenagem, o deputado Fred Pacheco, relatou como a renovação carismática transformou a vida pessoal dele e falou da importância de se comemorar esta data na Casa do Povo. A palavra que vem ao meu coração hoje é encontro. É ser um encontro de amigos, de pessoas que celebram a fé e que nesse espaço, que é um espaço da democracia, conseguem dizer que são católicos, que participam de um movimento, que é um movimento muito importante para a igreja e para a sociedade, porque tem os valores cristãos, porque exercem esses valores, e eu fico muito feliz em, de alguma forma, fazer parte dessa história e ter a oportunidade de dar essa medalha Tiradentes ao movimento, o que faz com que a gente etenize esse encontro que estamos tendo aqui. Legenda Adriana Zanotto